A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque a palavra utopia vai fazer quinhentos anos só Sem ironias não são palavras vazias Se o discurso for capaz de dar mais cor aos teus dias E de cabeça perdida não encontra-se a saída Deixa-te levar pelo som da celebração da vida É amor, é amor, paz e união Regue e radia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Entra na formação com celebrationção É amor, é amor, paz e união Regue e radia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Resta a celebração com celebrationção Despreocupados a tentar fazer justiça Outros refastelados mutilados pela preguiça Há poucos vivem conscientes de quem realmente são E o que te leva ao sangramento é o bater do coração Na vida não há muitas voltas por muito que te decidas Não há mesinhas no mundo que te dê toque de midas Não te guias pela riqueza, dá luz a valores mais altos Quem se mete por atalhos nunca sai de subsaltos Não vivas relutante em virar-te do avesso Cada aqui e cada agora é um novo recomeço Isto não pode pôr preço, poder de estado sublime Para cada um que parte há um que se mata e firme Sem violência onde estive e onde estarei Ofereço resistência e dou aqui o que ladei Porque tenho alma rebelde num mundo em que não há lei Acho que já sei, sou filho do Bob Marley É amor, é amor, paz e união Reggae irradia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Entra na formação com celebrationção É amor, é amor, paz e união Reggae irradia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Resta a celebração Um celebrationção É amor, é amor, paz e união Reggae irradia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Reivindicação Conceito a um celebrationção É amor, é amor, paz e união Reggae irradia calor em cada canção Para dar luz a uma vida de desilusão Há que passar a ação Conceito a um celebrationção Um abraço a todos os verdadeiros seguidores da mensagem Seja ela qual for Desde que seja uma das melhores Paz!